MÚSICA tinta por tirar drinks olha lá esse erro builtом Ravio Sevilla Começou similar mais uma vez o metadeiro Everton se venha e pela tentativa Aff Cebilla tá indo cruzamento bre Kakastodil Já é, Luiz que faz o gol Com o cruzamento Tá seando pro lado, a chance pro gol A bola vai pra fora O Everton chega na lula Pedra com o segundo E o lance de cartel Jogou E jogou Ainda que ele foi muito bem Ainda que ele foi tão pronto na bola O espaço que não existia O jogo conseguiu O jogo é impressionante O chão é criar as oportunidades Olha aí o time do trembro Dá pra bater pro gol O jogo está